Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre precisão de medir, testar e avaliar. Quais são as principais recomendações e o que você precisa ficar muito ligado antes de começar uma avaliação. Antes de iniciar uma avaliação, seja lá qual for, é importante escolher as estratégias de avaliação mais indicadas para o seu avaliado. E é claro que você tem que tomar muito cuidado com a precisão das medidas. Pois elas dependem, em primeiro lugar, da exatidão dos instrumentos que você vai utilizar para fazer as avaliações, os testes escolhidos que você vai utilizar para avaliar uma determinada capacidade motora e assim por diante. Quanto mais refinado forem os instrumentos, os testes, todos os processos de avaliação, melhor será o resultado da sua medida, melhor será a sua avaliação. Por isso, é muito importante que você se atenha aos erros que podem acontecer antes, durante e até mesmo depois de um processo avaliativo. Existem, basicamente, na literatura, dois tipos de erros comuns. O erro que nós chamamos de erro de medida, que pode ser por meio de um erro de equipamento, erro de avaliador ou erro administrativo, e também o erro sistemático. No que se refere ao erro de equipamento, podemos dar o exemplo da calibragem de uma balança. É importante que você se atenha se a balança realmente está calibrada para fazer a aferição da massa corporal, se está nivelada ao solo e assim por diante. Quando nós falamos de erro de avaliador, nós temos exemplos como não ativar o cronômetro no momento certo ou não travar o cronômetro no momento certo, errar a contagem de repetições de um determinado teste, fazer a interpretação, a leitura errada de uma medida, por exemplo, numa fita métrica ou num compasso de dobras cutâneas. Quando nós falamos do erro administrativo, este, por sua vez, está vinculado com os processos metodológicos do teste. Então, por exemplo, alguns testes exigem aquecimento prévio antes de iniciar o teste propriamente dito. E se você não faz o aquecimento com o seu avaliado, isso é um erro administrativo. Pode, então, que o teste seja comprometido no seu resultado por causa da não realização deste aquecimento. E, por fim, nós temos o erro sistemático. Este erro está vinculado com a padronização de um determinado teste. de uma avaliação, de uma medida. Por exemplo, avaliar o peso de uma pessoa logo após uma refeição. Realizar um teste físico no mesmo dia que foi feito exercício físico, no mesmo dia que foi feita uma atividade física. Esses erros acontecem, então, em virtude da padronização dos testes. É importante que você respeite isso para que o seu dado seja mais fidedigno. Bom, eu trago para vocês, então, procedimentos para que você consiga melhorar o seu processo de avaliação. Como, por exemplo, conhecimento dos testes e avaliações. Conhecer todos os procedimentos metodológicos antes, durante e depois é fundamental para que você consiga realmente fazer uma avaliação muito bem feita. É importante selecionar testes que são próprios para a sua avaliação. Se você pretende avaliar, por exemplo, a força, use testes que são para a força. Orientações para o avaliado. A pessoa que será avaliada, ela precisa estar ciente dos processos dos quais ela será submetida. Exemplo, se a pessoa vai fazer um teste máximo, é importante que você oriente esta pessoa. Como, por exemplo, sentir desconfortos durante o teste. No final do teste, estar cansado. Isso é normal de acontecer. E o mais importante, esclarecer as dúvidas da pessoa que vai ser submetida a um teste, a uma avaliação. Local, instrumento e condições. Tudo que está envolvido, a logística do teste, propriamente dito, da avaliação, a limpeza, os materiais, a iluminação, a estação do ano, o clima, a segurança. Tanto para você, avaliador, quanto para o seu avaliado, é necessário também estar tudo redondinho para a sua avaliação. E ainda, os mecanismos de aplicação, do início ao fim. Por exemplo, quantos avaliados farão o teste? Tem avaliações que são estritamente individuais, como acontece, por exemplo, na avaliação antropométrica. Tem avaliações que nós temos mais de um avaliado e mais de um avaliador. Então, é importante que você saiba como se comportar em testes e em avaliações como estes. Nós temos testes que é necessário fazer algumas demonstrações para ficar mais claro para a pessoa que vai ser submetida. E quanto à coleta e interpretação dos dados? Se a coleta vai ser feita manualmente, se ela vai ser feita no computador, ou no celular, ou no tablet, enfim. Onde você vai coletar essas informações e, posteriormente, interpretá-las. E, é claro, por fim, passar para o seu aluno, para o seu avaliado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido os principais erros que acontecem durante testes, medidas e avaliações e como você deve proceder para uma adequada avaliação e que você consiga ajudar o seu aluno a chegar ao seu real objetivo. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que eu vou atender a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo! Obrigado por assistir!